Música Fala galera, beleza? A Filote Balinária trazendo para vocês, vídeo exclusivo, dessa vez vídeo para goleiras feminina Trabalho de aquecimento, são três jogos bem diferentes Trabalhando a parte de coordenação, deslocamento lateral para frente e para trás E usando a mão direita e esquerda Esse aquecimento de vôlei, onde elas começam fazendo passe com a mão direita e com a esquerda na primeira parte Na segunda parte agora eu estou passando uma outra bolinha para elas na mão Onde elas vão ter que passar uma bola com a mão para o outro lado E trocar a bola que elas estão na mão Toda vez que ela passar a bola para o outro lado, ela vai ter que trocar a bola com a mão A goleirinha que ela estava entendendo, agora foi o exercício Então vamos lá, passei a bola, troquei a bolinha que estava na mão amarela para a outra mão Isso vai obrigando a goleira a sempre trabalhar a mão ali, trocando a mão Se deslocando para achar a melhor posição Trabalhando a força dos braços também E começando a ter contato com a bola ali, tocando a bola mesmo, atacando os braços Igual o gesto técnico que nós utilizamos Um exercício bacana pode ser utilizado também com tanto masculino aí, crianças, infantis aí E também o adulto para trabalhar deslocamento para frente e para trás aí, trabalhando com as mãos É bem divertido, bem bacana Vamos fazendo aqui a parte de aquecimento Você pode ver que elas estão tendo dificuldade também com a parte de força com as mãos, como bater Isso dá uma direção também Saber trabalhar o deslocamento do corpo, saber se movimentar para a direita e para a esquerda Que vai ajudar depois quando ter que se deslocar na quadra dentro do gol Agora elas vão estar trabalhando também, sendo obrigadas a dar dois toques na bola Então quer dizer, toda vez que ela passar para um lado, a outra goleira vai ter que levantar e passar Dando obrigatoriamente dois toques, utilizando as duas mãos Sempre utilizando o trabalho do deslocamento, trabalho de para frente e para trás Tentando achar a melhor posição, tentando usar a força certinha para poder passar Isso é legal, bacana Ajuda elas a trabalhar esse deslocamento aí Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve Deixe seu like aí, ativa o sininho Estamos mandando vídeo aí segunda, quarta e sexta Vídeo top para vocês aí que está ajudando muito Então valeu aí pelo seu like já Se você é um goleiro e está tendo dificuldade em fazer queda rasteira, o espacate Ou se é ir na base no um contra um Aqui embaixo na descrição eu deixo para vocês aí o meu curso online com vídeos Mostrando como você pode treinar, como você pode melhorar E se destacar como goleiro Então clica na descrição aí, cai para dentro e vem treinar comigo Beleza? Segue o vídeo aí, estamos juntos Mudamos os exercícios aqui agora Nesse daqui nós vamos trabalhar em espelho Quer dizer que vai ficar duas goleiras, uma de frente para a outra E cada movimento que eu fizer, a outra goleira que estiver na frente Ou o goleiro vai ter que repetir o mesmo gesto em espelho Então eu toquei o cone diagonal na frente, tenho que me seguir e tocar Toquei o cone diagonal atrás, vai ter que seguir o mesmo cone lá no fundo e tocar Trabalho de reação, trabalho de coordenação, trabalho de espaço, leitura e reação em cima do goleiro Bem bacana a parte de coordenação Isso é utilizado para cada vez que eu tocar, poder ficar olhando para a bola E ficar sabendo minha posição no gol E também ter a parte de reação em cima daquilo que faz a outra goleira Beleza? Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis!